E a gente volta falando da crise na oncologia do UZI. Federação dos Pacientes denuncia capacidade reduzida de atendimento e dificuldade para agendar consultas e procedimentos. O Hospital João Alves Filho, considerado o maior hospital do estado de Sergipe, enfrenta uma séria crise no atendimento oncológico. A capacidade de atendimento é limitada, levando a consequências preocupantes para os pacientes que dependem de cuidados especializados. Hoje, aqui para o estado de Sergipe, aqui no UZI, nós só temos três onco-hematologistas, três mulheres guerreiras que estão se desdobrando nas suas cargas horárias para conseguir minimamente atender esses pacientes. Pacientes que são diagnosticados hoje, a consulta, se eles tiverem sorte, vão ter uma consulta no próximo ano. Pacientes que precisam, estão com retorno, não tem vaga. Tem uma paciente aqui, que a última consulta dela foi em julho, ela precisa de uma nova consulta para pegar medicamentos e não tem vaga. Esse problema está sendo alertado há muito tempo, foram três reuniões. Nós temos mais de 15 anos do último concurso da onco-hematologista. Os pacientes relatam longas esperas e dificuldades em acessar consultas e procedimentos essenciais. Dona Josefa Maria, de 79 anos de idade, paciente oncológica, tem enfrentado dificuldades por falta de profissionais especializados. Emocionada, a filha Thaís Nascimento relata os problemas. Ela faz tratamento hematológico aqui, quase três anos. Aqui está sem médico, só tem três hematologistas. Eles não estão conseguindo dar conta dos pacientes que tem aqui. E eu pedi ajuda ao colega Robson, porque eu já estava sem saber o que fazer e a quem recorrer. Porque ela, desde julho, está sem ser avaliada pela médica. Conseguiu o encaixe para 30 de outubro. Ela usa medicamentos, tanto aqui, faz uso de medicamentos injetáveis, como faz medicamentos em casa, que precisam de receita. Ela precisa de uma avaliação constante de médico, hematologista, e não tem. Vanessa Melo, paciente de leucemia crônica há 20 anos, está à frente de um movimento para chamar a atenção do governo para o grave problema. Então, três médicos pediram demissão e eles não contrataram novos médicos. E nós estamos aqui pedindo ao governador que resolva a situação e convocando os pacientes que estejam nessa situação, que nos procurem. Venha dialogar com a gente, vamos conversar e vamos cobrar que isso seja resolvido. O paciente fica três, quatro meses sem saber quando vai ter uma consulta. O paciente é um hematológico, precisa ser acompanhado. Exames feitos, não tem quem olhe esses exames. Como vai saber se a doença está evoluindo para bem ou para o mal? Cristiane Pinho é mãe de paciente que foi transplantado. Mas o resultado não foi satisfatório. Terá que fazer outro transplante, mas precisa de acompanhamento médico. Fica difícil com o volume de pacientes que os médicos que estão aqui atendendo. Fica difícil o atendimento. É muita gente. Ontem mesmo aqui estava lotado. E meu filho com imunidade baixa, tivemos que ficar esperando. A gente como mãe, a gente fica muito preocupada. Não só como mãe, como paciente também. E eu peço encarecidamente que o governo olhe mais pela gente. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que tem trabalhado para ampliar a rede de assistência hematológica no Hospital de Urgências de Sergipe. E que, para garantir uma maior celeridade aos atendimentos, a unidade hospitalar está providenciando o credenciamento de novos profissionais.